Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode fazer backup na conta Google no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui em configurações, aí aqui você seleciona a opção sobre o telefone, e aqui você vem na opção fazer backup ou restaurar. Aí você tem algumas opções e você seleciona a opção fazer backup aqui do Google, backup do Google. Fazer backup eu deixei ativado, aí ele pede para você selecionar uma conta. Aí você seleciona a conta que você quiser, depois você aperta em ativar, e pronto, eu selecionei aqui a minha conta, já ativei. Deixei também a opção restauração automática ativado. E essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode fazer backup na sua conta Google no smartphone Poco X5 Pro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo.